Este trem vai passar por uma linha super avançada e por muitas estações. Preste atenção, uma delas é a sua. Essa linha é a Philips, a mais completa e avançada que existe. Passou um pouco rápido, né? Mas um revendedor Philips você pode ver em câmera lenta ou parado. Você pode ver em câmera lenta ou parado.